Opa, fala, tudo tranquilo? Roma, nesse vídeo vamos voltar alguns mapas aqui pra poder coletar coisa. Antes não tinha acesso, agora a gente tem pulo duplo aqui, a esquiva no alto e também dá pra ficar grudado na parede agora, então dá pra pegar bastante coisa, cara. Aqui em cima tem coisa, né? Ali pra ponta do... A prece, aumenta o poder da prece. E o diário, a pista. Fechou, fechou a sala. É só pra poder mostrar, né, aqui que você pode escalar as paredes. Nesse próprio mapa aqui tem como fechar duas salas, três salas ali. Mas nós vamos... Deixa eu voltar aqui, ponte. Vamos voltar lá pro começo e pegando as salas... Lá de trás, uma viagem rápida. Vamos começar aqui, ó, na bifurcação. Não vai ter alguma... Algumas daquelas salas ali não vai dar pra poder ainda concluir. Mas a bifurcação aqui... Eu esqueci alguma coisa besta. Na água de barra d'água. É de barra d'água. Um fragmento, isso. Vamos ver o mapa. Vamos pro próximo ali, pro próximo banco aí e volta. Volta correndo. Ali. Aquela parte... Essa da esquerda, de imediato. Acredito que é uma das que não dá pra limpar ainda. Bem no meio aqui tem um... Isso. Talvez seja isso. Acho que não vai limpar não. Fragamento de amuleto. E ódio. Limpou, não é que limpou? Não. Era isso mesmo que tava faltando aqui. No meio do caminho tem um... Um lugar ali pra poder... Usar o martelão. Telão. E abrir a passagem. Só resta descer. Isso. Essa eu acho que não dá não. É um negócio que fica bem no meio. Tem que ter uma outra habilidade, acredito eu. É, deixa eu olhar aqui. Não, vamos voltar. Pra frente aqui. Essa imediata da frente. Vamos ver se dá. Mas aquelas outras luzes ali eu tenho quase certeza que... Dá pra dar uma adiantada ali. Ai, não grudou. Ó, beleza. Aqui. Agora dá pra grudar, né? Mas não é por aqui. Porque aqui é só pra poder abrir a porta. Assim. Dá pra cair aqui. Exatamente. É dor. Dor. Ainda não fechou. Mas é uma das coisas. Ali embaixo, eu vou... Se eu cair ali, eu vou pra um outro mapa. Ódio. Não fechou ainda? Ok. Vamos subir aqui pelo lado de fora. Vai em cima, lá em cima, lá em cima. Eu já vi onde é que tem um. Vamos ver como é que pega ele. Ali. Por aqui mesmo. Fechou? Fechou? Agora fechou. Tem duas passagens. Uma por cima e uma por cima. Um por cima. Ali não vai dar também. É porque tem que ter o gancho ali. Ali tem que ter o gancho. É no próximo boss, na verdade. Tem uma habilidade que... Alguém me corrija se eu estiver errado ali. Mas é o gancho ali. Tem até uma... Uma lamparina ali pra poder pendurar. Aí. Não vai dar aqui. Mais. Tem ali em cima. Que ainda não fomos. Vamos ver se dá pra poder pular daqui. Não. Tem que ser mais ou menos daqui, ó. Ah! Aí, uai. Tem que ter como. Então, jump bem. Aqui já não é muito hit kill, os bichos. Ai, que pena. Aí, aí, aí. Pronto. Eita. Machucou. Machucou, velho. Opa. Pua, oi. Opa, oi. Opa, oi. Opa, oi. Aqui é um rapaz Dá nele Trina É uma habilidade O que mais temos aqui? Vamos cair daqui Exatamente Mais ódio Lá na frente tem um outro Um outro boiaco desse daqui Tem que ver o local onde a gente pula Pra poder, deve ser ali pra cima né? É, tô ligado, tô ligado Tem um buraco bem no meio Aqui Mais dor Fechou Debaixo ali não dá, vamos olhar o mapa Dá sim Dá sim Mas aí a gente usa o Né? Faz o O mega teleporte aqui Em vez de perder tempo Andando de volta Ele faz o mega teleporte pro outro ponto E a parte de baixo A parte de baixo Eu acredito que Vai Ok Não é essa Não, não Isso aqui é outro esquema É pra frente aqui Aí a gente pode descer na próxima ali Pra poder Ver aquele pedaço De barra d'água Procurando aqui O que que dá Dá pra poder subir aqui Ah A gente deu o cabo desse A cabeça aqui velho Pulei ali Tem habilidade Aí Deu o jump ali pelo muro e pronto Acho que dava nem ter pego antes, cara, não? Ficou bem pra trás Ai, tá valendo Eu adoro essa cabeça Libertadora tá ali Mas é uma conquista Provavelmente é Por causa dos espíritos malignos Aqui é tipo Pô É, podia ter pego antes, acredito Eu Aí Beleza Lá embaixo Tem uma parte inundada ali, né? E na direita ali Isso Vamos descer nessa parte inundada Vai ter uma entrada O próximo mapa É lá na prisão Tinha uma prisão submersa Aí, aí, ó Essa parte aqui Vamos ver se a gente acha Deve tá por aqui Nesses arredores aqui Subindo pelas paredes Ou não Eu dei uma olhada na sala aqui E a única coisa que eu vi Mais ou menos foi isso aqui Só que ela não gruda ali, né? Eu Eu acho que eu fiz essa sala Completinha aqui, cara Olha lá Talvez Tem que vir da sala De cima Caindo, ó Porque tem uma sala ali em cima, né? Então vamos voltar ali Tentei pular de todo jeito ali Não deu, então Ó Vamos pra sala de cima Talvez tenha uma queda Tem que ir, né? Tem que prosseguir aqui de todo jeito Ahn A gente vai fazer o jump ali por cima Na real por baixo é... Seria melhor Mas... Dá pra poder vir pra cá já Aqui Já é uma outra parada Que já é uma urra parada É, eu acho que não Ó lá Bom, então Não vou pra frente aqui Já estamos entrando em outro lugar Ah Ah Pega a habilidade, né? Ah, eu meio que... Ah, eu meio que... Fica parada Não é de grátis Não tem que fazer muito esforço Essa parada aqui O cachorrinho Tem lá pra cima Os rapazes aqui Que isso? Ai, toma no meio do seu tobo, vai Fazendo bosta Fazendo bosta Tô fazendo bosta Aí Pega a relíquia Aumenta o número de preces e restauração em 1 Maior que bicho vai pentelho Ele sozinho tirou toda a minha vida, cara Caraca Caraca Que que é isso? Ai, sozinho ele tirou toda a minha vida Vamos pra frente até arrumar um banco É o castelo, eu quero castelo Ah Ah Tava condenado já Vamos fazer então limpeza Lá embaixo Ali em cima já é outro esquema Deixa eu ver aqui Lá na parte das catacumbas Vamos pegar aqui a viagem rápida Aqui lá embaixo no lago, ó Tem algumas coisinhas ali Ah Que dá pra poder pegar Essa sala da Essa sala da Da esquerda aqui Esquerda de baixo Vamos ver Vamos pegar aqui Ah Ah Talvez tenha sido dentro da água É Uma corrente maligna Não fechou, não fechou Tem mais coisa, então Bar d'água, de bar d'água de novo É, fosse debaixo da água que eu não peguei Peguei meu de amuleto Fechou, fechou Olha lá, fechou a sala A frente agora Ali naquela parte tem Dá pra fechar tudo aqui Dá pra fechar tudo aqui, acredito eu Vamos passar primeiro por aqui Isso Antes não dava pra fazer Por causa que não tinha um jump, né Aqui Fechou, fechou, fechou? Não, não Não pode ter fechado Tem mais coisa Tô na parte de baixo Aqui em bar d'água não tem É aqui nessa parte de baixo Aqui Fechou, fechou, fechou Excelente Vou voltar só pra poder ver Habilitar aquela sala ali Vamos correr lá rapidão Fazer o jump de novo Aqui Isso, tem uma entrada ali Eu não me lembro Se for o que eu tô pensando vai ser Tem duas relíquias ali Nessa parte Só dá pra ter acesso com Não, não é não Ah não, esse aqui Nós já estamos indo pro próximo mapa Aqui já o próximo mapa Descendo a prisão Vamos voltar então A viagem rápida agora Pra cá, ó Pro quarto da bruxa Aquele trecho longo ali Tem um monte de bomba e tal É justamente já ir pra baixo Lá na prisão A habilidade que você Tipo uma corda Um gancho Vamos ver o que tem aqui Ali, ó Tem uma relíquia ali Uma relíquia não, né? Tem um baú ali Vamos ver se a gente pega Vai ser aqui, ó E aí Diminuiu o dano sofrido Fechou, fechou Ó, tem umas lamparinas aqui Tá vendo, ó? É tipo isso aí, ó É tipo isso aí Negócio da habilidade Volta Próximo é Embaixo Isso Embaixo Ali pra cima Ali pra cima Acho que não vai ter saída, não Vamos embaixo Entra aqui Aqui Ô, caceta Vamos ver onde é que tá aqui Os itens desse lugar aqui Aqui em cima Não tem não Ok Olhei o outro lado todinho Então só pode estar aqui nesse Nesse esquema aqui de Exatamente Exatamente Tá aí, livro da bruxa Açaram o movimento dentro Ou nas perfis da água Ai, tem um mímico aqui Mas não fechou Tem mais coisa aqui ainda Vamos cair pra esse canto aqui pra ver Dentro d'água Dentro d'água Exigido Não fechou Subindo as paredes Olha lá 30 do fechou Agora fechou Olha lá Tem a parte de baixo ainda Volta Agora pra cá Descendo Ah, ali não tem Tem como fechar aquela sala ali Tem como fechar aquela sala ali Essa aqui já foi Ô, caceta Mas a próxima ali tem como É É Aqui tem que interagir E sair correndo lá pra baixo E Entrar na parada lá Vamos lá Na porta Aqui Tem um tempo, né? Tem como fechar essa parada aqui Olha lá Eu acho que é só isso aqui 30 ódio Não, não é não Ai tem Com calma aqui Pra ver se eu acho Aqui, 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 ó Logo na descida Mais ódio Fechou Fechou É isso aí Voltando Vamos pra cá Pra esse canto Tem tipo uma subida ali Aqui vai ser os dois baús, na verdade Não os dois reliques São dois baús Vou subir aqui Aqui Isso Olha lá É Baú ali em cima Pista Mais pista E Mais vinte de vida Aumenta um pouco a velocidade de arranque Fera Fechou, fechou, fechou Aquela, aquela porta de baixo ali não dá ainda Tem uma bolinha vermelha, né? Ali É A parte aqui debaixo da bruxa É isso aí Vamos ali pro Pra catacumba As habilidades que a gente pegou, né? O Cabelo sem cabeça Bah O líder da aldeia As relíquias Tem espaço Aumenta a prece Velocidade de arranque Livro da bruxa Acelera o movimento dentro da água Na superfície Enquanto deixa assim Ah Aqui, fundo do poço Isso, mas Deixa eu ver aqui uma coisa Nessa sala que tá aqui do lado Tem tipo uma bolinha vermelha Indicando pra Uma saída pro outro lado ali Olha lá Ali, ali é É outro esquema É outro esquema Vamos voltar E ir na catacumba Aqui Descansa Faz check point Logo abaixo aqui Eu não Eu não limpei Vamos ver Vamos ver agora Pra poder Navegar de maneira Muito mais tranquila Sem sombra de dúvida Tá lá em cima Tá lá em cima Vem aqui ó Vez e fecha 30 Vx de dou Fechou Ahn Nossa, aqui as catacumbas Né Também não Não tá ruim não Vamos pro próximo ali Ahn Aqui Ali na esquerda Tem uma porta que não abre Cara, aqui Aqui eu tô ligado É tipo Não, não Não, não Viajei É lá em cima É lá em cima É lá em cima Aqui Aqui Dor Beleza O que tem é na Nessa sala As debaixo estão todas limpas Ahn Essa aqui eu tô ligado Essa daqui eu tô ligado Essa daqui eu tô ligado É bem no meizinho ali é Aqui Vezer Ou não Ou eu tô viajando Ou não é É aqui então É, é Você quer ver ó Isso Fechou Fechou Vamos pro próximo ali Pro próximo banco Ali Nós temos essa Essa sim é Ela é Escondidinha É embaixo ali Aqui Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Tem que subir Por essa parede aqui Tem que subir por essa parede 30 de ódio Ó lá, fechou E a da ponta ali embaixo Que falta ó Ó lá Ó lá Aí as catacumbas meio que fica 100% Esse mapa aqui debaixo Deixa eu ver Aí, level up É aqui, é aqui É aqui, é aqui Eu já tô ligado Aqui Cai Não, é aqui não Aqui eu já fiz Aqui eu já vi Não, é aqui mesmo Corrente maligna Fechou Fechou Ó lá Volta Agora Agora Pro próximo mapa Que é o mapa que a gente Acabou de matar o boss Matou o boss no vídeo anterior Vamos Pra ponta ali Ah, aqui no começo também tem uma subida ali Acho que tem até uma habilidade no Bem no comecinho do jogo Mas vamos aqui pro castelo Aqui É, eu tô ligado O que tem? Ahn Esse aqui Algumas salas dá pra poder fechar Essa primeira sala aqui não dá Vamos ver Não dá, essa primeira sala não dá pra fechar Mas vamos subir Não, 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 aqui Vamos vazar, vamos vazar Sobe aqui ó Eu acho que é no suicídio aqui É mais ou menos no suicídio Aqui Ai 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 Isso Isso Tem algum lugar aqui Não velho, lá em cima tem Sobe e volta Não tem não, viajei, viajei, viajei Ora Vai Ah, tá aqui o bem ridido Ahn Ai, eu tô sem a bruxa Esqueci de colocar a bruxa Que coisa mais desagradável Voltei pro banco Ali embaixo, ó Feijão ficou rodando a pista Aqui no meio Eu já peguei essa daqui Essa daqui eu já peguei Dá pra poder pegar por cima, né? Você cai lá do outro mapa Nós temos ali em cima, ó Pra pegar Aqui Deixa eu ver embaixo Embaixo já pegou? Já Vou caindo também, né? Serve caindo Corrente maligna Fechou Pode vir do mapa lá de cima E despencar aqui pra baixo Aí Dois fecha Fechou Tem mais uma que dá pra poder fazer aqui Vamos voltar pro Pão de descanso Bem ali no meio Vamos fazer uma viagem rápida Aqui embaixo não dá porque Dá Aqui embaixo dá, vai Vai E o final Tem um dos finais ali Final do jogo Entre aspas Não é o final do jogo, né? Sim É um troféu Pra ganhar amuleto Aqui nessa parte Não dá Poder fechar Maldito Toma hit kill Cheio, hein? Dor É pra ter coisa aqui Já que tá aqui Do lado de fora Tá do lado de fora Ódio Essa Essa parada aqui É complicado de pegar, velho É chato Bem aqui no penhasco Tem que chegar e Já era Ai, tá bem ali no penhasco Uma hora vai Uma hora vai Tem que memorizar ali A Local Daí A Acelera a realização de Acelera a realização de Parece Mas pra fechar Isso aqui tem que pegar um item Tá bem ali no meio, cara Vai ter um banco Na real aqui é uma É um dos finais Como eu falei Eu vou voltar Vou voltar E vou tentar pegar essa parada Que eu falei É pra cá Pro pátio ali, ó Vamos ver Opa, olha só Esqueci de pegar aqui, ó O aviso na parede Ok Jurava que eu tinha pego Esse aviso aí Da parede Tá valendo Ah, eu vou ter que voltar Depois, né Velho A moral do metal De Vânia é essa Ah, eu vou tentar Cair lá de novo Consegui, velho Cara, você dá uma Uma espadada Pra poder dar um break Bem aqui, ó A origem da sacerdotisa Apareceu ali A A outra conquista Você dá um break Aí dá um O jump ali Cara, estreca aqui Memão Eu tentei vir por baixo Não deu, cara É 100 Aí Agora fechou a sala Olha lá, fechou Eu tentei vir por baixo Vim escalando Mas aqui, ó Como é que você vai fazer? Vai Ah, dá pra fazer sim Por baixo é mais fácil Por baixo é mais fácil Eu não entendi O que foi que eu fiz aqui Por que que eu não vim E se você vem aqui Acabei de fazer Acabei de fazer por baixo Aí Deu pra fazer Acabei de fazer Não vou tentar fazer de novo Vamos ali pro banco Aqui pra frente Tem um dos finais Eu acho que são É um dos finais Sim, porque O jogo ele Ele te volta Pra tela de início E tal Tá ali o anel Dá até pra colocar, né Acelera a pressa Mas tem outras coisas interessantes Velocidade arranque Colocar a velocidade arranque aqui Aí Parece aí Um espectro Exatamente Aqui, ó Se você purificar O jogo vai acabar Tem um troféu aqui Aí Então Aí dá pra purificar ali E acabar com todo o sofrimento Na verdade não, né Mas Tá valendo Curte só Não, né Porque ini Amém. 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 E aí ele volta quem chegou e fez isso aí não zerou o jogo às vezes ele é um final mas é meio que a metade você tá na metade aqui que eu vou voltar lá você volta exatamente antes do que aconteceu ali com a sala limpa e tudo mais e que você continua não acabou ainda assim eu tô chutando porque eu vi algumas pessoas na sessão de comentário falar que ele chegou zerou o jogo ficou sentindo meio que ficou faltando alguma coisa tá às vezes ele chegou aqui você chegou aqui e fez isso aqui você não zerou não né você fez um final na verdade ainda tem muito mais coisa tá na metade aqui tem tem mais coisa bastante e o vídeo fica por aqui o mapa cadê o mapa ali no começo tem coisa ali no começo também tem mais dois finais esse é um e tem mais dois aqui olha lá como é que ficou vou passando abriu bastante coisa né abriu bastante coisa nesse vídeo ali depois a gente vai revisitar né aqui os catacumbas lá embaixo a gente vai pra prisão né pra esse mapa pra aquela área ali logo aqui em cima aquele negócio fino corredor de água vai desembocar tipo numa prisão ali deixa o comentário e a gente se fala na próxima um abração falou tchau e aí 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 e aí